Música Está no ar o Antenados Notícias Toda sexta-feira nós abordamos as notícias que bombaram na semana em sites e redes sociais, principalmente que tem a ver com o mundo cristão Então você quer uma opinião sobre os temas da semana na ótica de um pastor de homens de Deus para você criar aí uma ideia construtiva assista o Antenados de hoje para falar sobre os assuntos da semana recebo ele que é pastor da Igreja da Cidade pastor Moisés Ambrosio, pastor bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado Ander, estou aqui mais uma vez obrigado pelo convite, estamos juntos aí para a gente debater um pouquinho Também recebo ele que é pastor presidente do Ministério Vinde Amados Meus e presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil pastor Javes Brito, pastor bem-vindo ao Antenados Muito agradecido, mais uma vez uma honra em vê-lo uma honra estar novamente e hoje a gente não sabe o que vem por aí, hoje é um dia bem diferenciado vai ser um bate-papo, mas tem muita coisa acontecendo no Brasil e a gente vai debater muito sobre isso também com ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia aqui no Rio de Janeiro, pastor Flávio França pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral Ok Ander, muito obrigado pelo convite é bom a gente poder estar junto aqui mais uma vez Obrigado, pastor, você pode participar conosco durante todo o Antenados na Geral nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir se preferir e é muito bom mande um vídeo, uma participação através do WhatsApp DDD21-98079-2961 aí você pode mandar pauta, mandar um vídeo com as suas considerações com os seus comentários sobre os assuntos que nós debatemos durante todos os Antenados na Geral e a gente coloca no ar se for o vídeo ainda lembrando que você tem que falar seu nome a cidade de onde você é para a gente poder colocar nos créditos vamos falar um pouco de política porque é algo que está pegando fogo aqui no Brasil na verdade, por causa de tudo isso que está acontecendo muitos institutos de pesquisa estão fazendo pesquisa de intenção de votos para presidente e aí senadora Marina Silva da Rede Sustentabilidade surgiu como a líder nas pesquisas de intenção de votos para presidente em 2018 após a repercussão dos novos fatos da Operação Lava Jato os 2.794 entrevistados pelo Datafolha em 171 municípios de todo o país revelaram que estão atentos às citações do nome do senador, por exemplo, mineiro Aécio Neves que estava em primeiro nessa pesquisa na deleção premiada do senador Delcio de Amaral do PT e boa parte deles migrou sua intenção de voto para a Assembleiana Cristã Marina Silva o levantamento atual mostrou que Aécio Neves caiu de 27% em dezembro do ano passado para 19% agora o ex-presidente Lula do PT vinha mantendo com 19% das intenções de voto mas caiu para 17% só, né? dois pontinhos também no mesmo período Marina Silva que nas últimas eleições presidenciais foi terceira colocada saltou de 21 saltou de 21 uma coisa que é cristão enfim, de 21 para mais de 27, se não me engano passando do candidato Aécio Neves uma coisa é ser um deputado é ser um legislador onde você vota e você vai para a câmara representar quem te votou outra coisa é você como um cristão assumido até então assumido você pega através de uma cadeira de presidente onde você vai passar a caneta e legislar leis contra, por exemplo, aborto relação homoafetiva adoção de crianças por casal homoafetivo e tantas coisas mais vocês acham que o Brasil está preparado para ter um presidente cristão que defenda a sua fé na sua posição de governante? André ou isso daria muito conflito? eu quero lembrar uma coisa que nós já tivemos um presidente cristão você deve estar se referindo a cristão evangélico que pode ser um cristão católico perfeito, perfeito mas assim, se for um cristão evangélico nós já tivemos há muito tempo Ernesto Geisel que foi o terceiro presidente do período militar ele era o luterano perfeito nós tivemos um perfeito e eu pergunto se nesse aspecto foi melhor ou pior não posso dizer mas as questões latentes mas o contexto é diferente não, não, não mas as questões muito latentes no governo hoje são muitas questões morais onde talvez a opinião cristã evangélica ela é conflitante com talvez sim, por exemplo você citou aí a questão do presidente há leis o que o presidente nesse caso tem que fazer é vetar pois é porque a lei é feita pelo legislativo o que precisa é que o presidente partindo num cenário hipotético esse presidente evangélico ele tenha maioria também na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e aí as leis já vão ser barradas lá se por acaso passar ele tem o poder de veto e se vetado for vai caber a Câmara quebrar ou não esse veto dele para que a lei entre em vigor perfeito e eu tenho você citou por exemplo uma candidata uma possível candidata a presidente nas próximas eleições que eu tenho muito medo porque toda vez que eu vi que ela precisava tomar uma posição ela ficou em cima do muro eu tenho problemas com pessoas que ficam em cima do muro mas eu acho que sinceramente o mais importante que ser cristão ou não é saber qual a ideologia que essa pessoa abraça porque essa candidata ela era PT até anteontem portanto da esquerda e a meu ver não há nenhuma possibilidade de compatibilidade entre esquerda e cristianismo é querer misturar água com azeite são duas coisas distintas eu acho o seguinte Adelio eu acho que a preocupação a preocupação a questão sua na verdade não é porque para mim após ela ser eleita se for eleita a solução está aí certo? se o camarada não é cristão ele é a favor da liberação da droga ele vai assinar e dizer vamos liberar se a pessoa é cristã ela vai dizer não vamos liberar é um problema de consciência e de fé a questão maior talvez seja agora na eleição aí sim eu acho que ela como cristã o posicionamento dela porque ela vai ter que ficar ali saber se eu disser sou contra aborto eu acho que a questão não é pós é antes é agora nesse momento da eleição como é que os marqueteiros vão trabalhar e é posicionamento dela porque a gente vai ficar atento eu sei que isso não é fácil porque ela tem ficado sempre em cima do muro a gente tem percebido isso e algumas vezes até saindo botando os dois pés para o lado esquerdo a gente chama essa esquerda seria para a esquerda contra aquilo que nós pensamos como evangélico que eu conheci tive com ela algum contato algumas vezes mas eu acho que após a eleição ela sendo eleita ela tem que claro se hoje ela disser que é contra casamento gay ela não pode depois dizer tem que sustentar se ela disser que é a favor ela vai ter que sustentar qual foi a saída dela desculpa André qual foi a saída na questão do aborto durante a campanha eleitoral ela falou ah eu acho que isso é uma discussão que tem que se abrir de uma forma mais ampla ou seja ficou em cima do muro em cima do muro eu acho que o cristão e Jesus disse assim que é o que sai da nossa boca é sim sim não não e o que passa disso é de procedência maligna então eu penso que nessas questões principalmente como como dentro da cosmovisão cristã o candidato que se diz cristão ele tem que ter uma posição firme porque até nisso a Dilma levou vantagem que ela disse ela disse assim não isso não vai ser objeto de questionamento no meu governo é óbvio que mentiu porque depois eles tentaram administrativamente implantar o aborto como o aborto não é nosso tema não vou desenvolver isso mas eles tentaram administrativamente fazer com que o SUS pudesse a prática do aborto em quem quisesse abortar não conseguiram mas pelo menos naquele momento ela fechou a questão não apoia a Dilma e hipótese nenhuma mas nesse sentido para mim ela ficou ela ficou à frente de Marina mas por que eu estou levantando isso também no Brasil e acho que até fora do Brasil a gente está numa onda por exemplo essa eleição e eu acredito nisso vai ser uma eleição totalmente pautada em questões morais não em questões administrativas ainda mais por causa desse escândalo de corrupção que as pessoas entendem mais como moral do que administrativo entende? muita gente vai votar um ou outro porque ele é a favor contra o aborto mas não sabe se o cara tem plano de governo para a saúde para que é às vezes vamos lá que é um pouco mais importante do que talvez as questões morais menores por que eu estou levantando isso? vocês entendem que é plausível para um candidato cristão do executivo sendo presidente ou um prefeito um governador numa posição de executivo ele conseguir desempenhar dois papéis olha André como cristão e pessoa física eu sou o contrário mas eu sou um governante então vai ter que ter marcha gay eu vou ter que liberar dinheiro eu vou ter que dar estrutura aborto eu vou ter que pensar como saúde pública entende? ele vai um pouco contra o que ele acredita como pessoa física porque a posição requer que ele pense no coletivo eu sou um pouco radical quanto a isso porque eu acho que a nossa pátria maior nós somos cidadãos dos céus então eu entendo o seguinte Jesus falou dá acesso o que é de César enquanto nós estamos aqui e as leis não conflito com a Bíblia nós temos que cumprir as leis da terra e as leis dos céus agora quando entra qualquer lei que entra em conflito com aquela que é a minha constituição primeira e a minha cidadania primeira que é dos céus eu sou brasileiro mas antes de mais nada eu sou um cidadão dos céus eu creio na constituição brasileira mas antes de mais nada eu tenho uma constituição que é a Bíblia Sagrada quando isso aí entra em conflito eu vou ter que tomar minha decisão a quem eu sirvo até porque por exemplo o pastor citou Geisel mas até o contexto é diferente naquela época dentro de uma ditadura militar era muito mais fácil porque qualquer coisa que ele determinasse estava determinado agora hoje não é a moda do politicamente correto e na verdade e isso que eu quero apontar para essa vertente porque a gente pelo barulho que essas minorias fazem de ativistas a gente acha até que na verdade a maioria da população concorda com essas coisas e não é se não fosse assim Bolsonaro não estava aí explodindo o Brasil é um país tradicional imoralista e no entanto ele está cada vez mais popular o Brasil é um país tradicional imoralista conservador eu acho que tem pessoas que ele é conservador o Data Folha fez uma pesquisa André 87% dos brasileiros são conservadores mas esse pequeno grupo com grande poder econômico e político não é eles estão reestruturando a nossa sociedade o problema é que nós não temos um partido nós temos hoje 32 partidos com representação no Congresso parece que não existe ideologia não existe só da esquerda exatamente todos eles o que menos da esquerda é é de centro nós não temos um partido que faça um contraponto com a esquerda tem um partido conservador estou estudando ele ele ainda não ainda não está ele existe legalmente mas ele precisa dos 500 mil votos eu vou estudar esse partido porque eu acho que nós como cristãos e não são só nós cristãos não aí é que está o detalhe eu ouvi uma entrevista do pastor Marco Feliciano ele disse que quando ele estava lá na comissão que ele era presidente da comissão um babalorixá aí fulano de tal chegou para ele e falou pastor eu sou presidente de uma entidade que congrega 600 terreiros e nós estamos com o senhor ele falou estamos batendo tambor para o senhor ele até brincou ele até brincou lembra disso? ou seja a gente está falando de conservadores conservadores independente de ser cristão ou não nós não temos um partido que represente não é cristão evangélico é o pensamento conservador nós não temos um presidente conservador conseguiria administrar esse Brasil é complicado né sabe o André tem que entender que seria conservador por exemplo se eu sou um prefeito de uma cidade na prática eu assumo a prefeitura não tem verbo para carnaval já vi quero fazer isso e aí dá o remunho não tem acabou eu vou botar na saúde e acabou e tem cidade que não tem carnaval eu estou dizendo para você o seguinte se eu sou prefeito de uma cidade e fui eleito como pastor conhecido e tal que Deus me livre que me guarde disso como pastor que queiram fazer queiram pastor ser candidato estou dizendo eu pessoal nesse sentido se eu chego lá e está no orçamento que foi aprovado eu tenho que liberar um milhão de reais para o carnaval eu libero normalmente como prefeito você não pode fugir eu não posso fugir é isso que nós temos que questionar hoje por exemplo quando a gente fala sobre aborto por exemplo a Marina hoje ela deve se posicionar sobre aborto ela precisa só que ela está a trabalhar com marqueteiros e normalmente esse marqueteiro pode ser que eles não tenham a mente cristã evangélica e pode ser que não quando eles têm a mente evangélica ele diz o seguinte bom nós temos que trabalhar a Marina para que ela seja posicionada para que ela ela é contra é contra o aborto mas a gente sabe que tem 20% dos eleitores só 20 na verdade é só 20% que é a favor os 80% são contra mas esses 20% são pessoas influentes da imprensa rádio televisão gente que está ali que faz um alarido esquerda no poder exatamente e que é esse que preocupa o pessoal que trabalha lá com marketing vamos para um rápido break daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre política uma escuta telefônica entre o ex-presidente e o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes falou de crente falou de crente estamos com a gente vamos para um rápido break daqui a pouco a gente volta não sai daí o Antenados volta já já Estamos de volta no Antenados Notícia e olha essa notícia deu o que falar durante a semana o Brasil inteiro está conversando dos grampos que a Operação Lava Jato está fazendo sobre muitos políticos ou ex-políticos e uma conversa do ex-presidente Lula e Eduardo Paes o prefeito do Rio de Janeiro foi interceptada e publicada pela mídia e eles de uma forma de desdém um tom de desdém falam sobre a atuação dos crentes do Ministério Público dando uma lavada geral vamos ouvir o áudio Olha, deixa eu lhe falar uma coisa esses meninos da Política Federal e esses meninos do Ministério Público eles se sentem enviados de Deus É, mas são todos esses caras do Ministério que são crentes, né? É uma coisa absurda Um ano nós vamos conversar um pouco porque eu acho que eu sou a chance que esse país tem de brigar com eles para tentar para tentar colocá-lo no seu devido lugar ou seja, nós queremos ter questões sérias mas tem que ter limite tem que ter regra Tem que ter limite tem que ter... O que eu acho interessante sei também botar posicionamento mas todos podem entender meu posicionamento nas redes sociais é primeiro o ex-presidente cita os garotos do Ministério Público como Deus Enviado E ele é o único que pode parar Deus Enviado de Deus Então a gente tem que entender essa simbologia como é que ele está se colocando nisso na verdade falou da questão da jararaca então está se desenhando bastante está bem bíblica de proporções bíblicas essa colocação mas olha que interessante muitos sites de pessoas foram às redes sociais noticiando que absurdo estão falando mal dos evangélicos debochando dos evangélicos porque ele falou tudo crente é tudo crente esses meninos eu vi eu não sei se vocês tiveram a minha impressão eu achei sensacional eu achei assim rapaz se tem um testemunho bom e foi bem publicado e o Brasil inteiro viu o que é testemunho cristão foi esse troço vocês tiveram essa mesma percepção que eu eles tiveram a sensação nos bastidores quer dizer não sabendo que estavam sendo grampeados eles estavam ridicularizando o entendimento dele ah são crentes ah você acha enviado de Deus estavam debochando ironizando mas na verdade isso vindo à tona para nós é crédito porque moraliza mostra assim são os crentes que são enviados de Deus que estão estão moralizando que agora pelo menos já que sempre divulgam a religião o segmento religioso daquele que é pego com mal testemunho porque normalmente não fala quando é de outro segmento religioso mas quando é evangélico ou pastor é um pastor era evangélico mas agora inconscientemente foi destacado que é crente que o crente está fazendo certo os caras são tudo moralistas ou estudaram são tudo crente eu achei tão interessante e ele diz que quer parar eles que ele é o único que pode parar a minha decepção com o Eduardo Paes que é o prefeito da cidade que eu estou morando agora amazonense mas morando em janeiro não é dele ter falado que são crentes não mas é de ver como é que ele olha para essa situação de hoje de de corrupção e ele se faz amigo de uma pessoa que está aí como corrupto eu acho que foi sendo solidário sendo solidário e debochando aqueles que estão moralizando ele ainda foi totalmente subserviente homolústico exatamente ele foi subserviente empregado homolústico a minha decepção como crente não foi dele ter quando eu penso nesse nome eu tenho pesadelos pastor por isso que eu troco então a minha decepção foi exatamente isso porque ele falar que aqueles são crentes eu fiquei honrado igual ali então um exemplo para nós de que aqueles homens são homens de Deus e que não vão ser derrubados agora essa briga vai ser muito grande crente ou não porque também saiu uma lista de mais de trezentos e poucos parlamentares que receberam foi duzentos não, não, não já saiu já aumentou? mais de trezentos e sessenta nomes meu Deus não vai sobrar ninguém porque tem muito ex-parlamentar que não está hoje então inclui como se fosse e o nosso povo merece respeito numa lista num departamento da corrupção e eles usam codinomes isso vai dar o que falar porque eles usam codinomes para falar de pessoas e um das pessoas que está se levantando lá tinha um codinome de pastor quero ver quem é essa pessoa para a gente citar mas vai ser muito falado ainda essa eu não sabia para mim tem lá vou abrir para vocês vocês vão animar você vai ver quem é pastor alemão e está se ligando da raça canina deve ser isso tinha o nervosinho aí tinha o caranguejo eles gostam de dar apelidos também no reino animal então deve ser pastor pastor alemão pastor belga marinoar deve ser isso deve ser ligado ao mundo canino vocês acham que vai dar em alguma coisa? agora saindo um pouco politicamente abre o coração você acha que eu estou vendo essa briga agora de supremo retirando do Sérgio Moro vocês acham que ele está sendo muito exagerado o Sérgio Moro da maneira que ele está lidando com a situação ou vai começar uma briga institucional geralizada porque já tem mas até então para mim o judiciário estava um pouco alinhado no ministério público junto com a polícia enfim os juízes federais junto com o supremo e parece que agora até isso está um pouco balançado esse relacionamento entre eles me dá aqui isso aqui não pode puxou tudo não sei se você sabe mas hoje de manhã todos os todos os o que estava tramitando na mão do juiz Sérgio Moro que tivesse citação do Lula envolvendo ou não o Dilma então já foi tirado da mão dele e subiu para o ministro Teori que ele que pediu tudo que envolve o Lula ser essa decisão ela não é definitiva eu acho que nessa história toda eu não sou jurista eu não sou jurista mas lá em casa na conversa de família assim todo mundo virou jurista era o país do futebol hoje todo mundo é jurista depois do 7-1 da Alemanha agora a gente sabe de alguma coisa lá em casa entre o Adriel a Lohana e a Sandra eu comentei o seguinte olha eu acho que o juiz Sérgio Moro comete um erro um erro que eu gostei foi bom para o Brasil mas que foi um erro por não ser jurista mas entendo que foi quando ele soltou a voz da presidente da república ali porque na verdade pode ser o que ela seja que a gente não goste que as pessoas não gostem dela tudo mas acho que ali naquele momento mas não foi aquilo que segurou o Lula de não se tornar um ministro foi isso que provocou uma convulsão de fato foi o que eu disse para você eu gostei foi inteligente mas que houve um erro foi aí que o Sérgio Moro começou a o que eu vejo que ele jogou como última cartada ou seja ele tem muita cartada na manga não tem não tem muita mas última cartada naquele momento que é como se Lula estivesse dando língua para ele fala cara estou saindo da tua mão arrumei articulei estou saindo aí quer dizer a princípio para o Lula Sérgio Moro era um cachorro morto para ele sim porque ele conseguiu o que queria Sérgio Moro falou assim bem enquanto ele não tomou posse eu vou jogar então já que daqui a pouco eu não tenho mais acesso o povo precisa saber com isso aí eu entro num outro detalhe André por exemplo eles batem muito na questão foi publicado e foi gravado e na verdade claro estava sendo o telefone que estava grampeado era do Lula não era da Dilma ela entrou na conversa deu azar mas concordo também com o pastor Moisés sem dúvida que quando entrou uma autoridade seja quem for ela não poderia ter um fórum privilegiado agora tem um detalhe quero fazer uma ilustração aqui um exemplo uma pessoa consegue pegar uma gravação alguém pega uma gravação do cônjuge da esposa dele e através dessa gravação descobre que ele estava sendo traído mas como a gravação não foi legítima solicitada nem tudo ele fica tranquilo na verdade ele não está sendo traído então eles estão preocupados mais com a gravação do que o conteúdo e o conteúdo é grave é exatamente isso é como se alguém a gravação fosse pega em uma traição mas ele falou assim não, mas essa gravação não foi legítima então na verdade tecnicamente eu não sou alguém que está contigo será que isso não tem a mão de Deus nessa história toda? eu acredito que sim pelo seguinte eu estava ouvindo uma entrevista do Marco Feliciano para Joyce Heisman e ele estava dizendo uma coisa que é verdade antes dessa gravação o processo de impeachment estava morto porque o governo mesmo do jeito que estava teria maioria e se o Lula viesse realmente ministro mudança de opinião hoje é uma pressão popular emparedou eles de uma tal forma que vai ficar assim a opinião pública contra o parlamentar que votar e que não for a favor do impeachment que é uma coisa que é até impensável da gente que talvez no Brasil se tem uma instituição nesses poderes que tem um pouco ainda da credibilidade brasileira é o Supremo que começou agora agora virou-se todos os olhos para o Supremo porque parecia que tinha uma briga tão grande para pegar foro tipo assim vai sair do Sérgio Moro mas vai cair no Supremo gente e até que ponto a gente entende que existe uma credibilidade em ministros mas eu acho que isso é bom é bom André porque olha só tirando nesse momento tirando o foco do Sérgio Moro que ia ficar muito questionamento se continua nesse momento que a coisa está muito quente em cima dele ia ficar muito tanto o PT contra essa militância paga do PT que essa militância são 100 mil militantes a 3.500 reais por mês em média com o nosso dinheiro somos nós que sustentamos que é militante profissional o cara não trabalha com a sua profissão eu sou militante ele só faz aquilo o dia todo baderna então essa gente ia ficar em cima do Sérgio Moro quando vai para o STF tira ele do foco e se voltar para a mão dele volta pela maioria do voto dos 11 ministros aí ninguém vai poder dizer assim ah não mas o Supremo devolveu para ele agora é com ele gostando ou não e a bola está com o Supremo só para a gente terminar esse bloco eu recebi uma mensagem que achei interessantíssima fala o seguinte fase 1 não existem provas fase 2 quando as provas surgem são ilegais e não servem fase 3 quando se mostra que as provas são legais alegam que quem as coletou não é isento fase 4 quando julgado o processo o juiz ou os juízes não são isentos costumam citar leis e que a constituição está sendo ferida a quinta fase é quando condenados citam outros casos em que pessoas supostamente igualmente culpadas não foram condenadas falam em seletividade fase 6 quando há mais argumentos alega um suposto golpe está pensando que esse é o Brasil em 2016 enganou-se é Itália na década de 1990 e você pode ver a história vamos para o rápido break daqui a pouco a gente volta muito bom o Antenados volta já já estamos de volta Antenados Notícias debatendo os assuntos da semana que bombaram na internet na televisão na mídia política foi um deles por isso que a gente está falando bastante sobre isso mas deixa eu te dar uma sugestão no dia 7 de abril estreia o filme Deus Não Está Morto 2 o Deus Não Está Morto 1 teve mais de 7 milhões de espectadores em todo o mundo chegou agora o 2 que é um filme sensacional uma super produção veja só o trailer pessoas se esqueceram que o direito humano mais básico de todos é o direito à crença dos criadores de Deus não está morto e se ele não prega nenhuma oração nenhum momento de silêncio nada eles negaram a existência de Deus pense nas outras crianças por aí sujeitas ao seu sistema de crenças repressor se nos sentarmos e não fizermos nada a pressão que estamos sentindo hoje se transformará em perseguição amanhã ou em guerra agora querem silenciar a mensagem dele o que torna a não violência tão radical é o comprometimento inabalável com uma abordagem não violenta não é mais ou menos o que Cristo quis dizer quando falou pra gente amar nossos inimigos é já te disseram ame o próximo e odeie seu inimigo mas eu digo a você ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem um aluno mandou uma mensagem de texto para os pais isso aconteceu? se estiver me perguntando se eu respondi a pergunta de um aluno sim e sua resposta incorporou as palavras de Jesus no que estava pensando Grace? os Torres estão pedindo sua demissão e a revogação da sua licença para mencionar como podemos levar isso adiante sem termos sangue nas mãos? deixemos isso com a união pela liberdade provaremos de uma vez por todas que Deus está morto vamos ao caso Dawley versus Wesley o senhor o senhor o senhor o senhor vai insistir que a fé não está em julgamento aqui mas é exatamente o que está em julgamento está tentando provar que Jesus Cristo existiu isso é ridículo odeio o que pessoas como sua cliente representam e o que fazem a nossa sociedade o senhor está essas pessoas estão tentando te destruir todo mundo disse para eu ficar fora o que o seu coração está dizendo para fazer eu prefiro ficar do lado de Deus e ser julgada pelo mundo do que ficar do lado do mundo e ser julgada por Deus não vou ter medo de pronunciar o nome Jesus Deus não está morto certamente está vivo de novo Deus não está morto certamente está vivo se vamos insistir que o direito dos cristãos a crença está subordinado aos outros direitos então ele não é o direito senhor Anderley está excedendo vou acusar o que desacato eu aceito a acusação porque não tenho nada além de depredo por ele que protege Deus não está morto 2 abril no cinema Deus não está morto oficial.com.br para mais informações de onde assistir se tem na sua cidade assista que será um grande filme e enquanto isso estava rolando a gente estava debatendo está acontecendo exatamente isso hoje estão julgando as pessoas que expressam a sua fé em qualquer ambiente às vezes até no seu próprio ambiente na sua igreja acham que elas estão sendo homofóbicas ou politicamente incorretas então é um grande filme para você entender e saber o que está rolando agora deixa eu falar de um assunto talvez também muito delicado uma igreja batista em Maceió Alagoas aqui no Brasil tomou uma decisão polêmica recentemente definiu que irá celebrar batismos de homossexuais a igreja batista do Pinheiro decidiu em assembleia extraordinária no último dia 28 de fevereiro desse ano que permitirá que homossexuais tornem-se membros da comunidade sejam batizados sem que precisem abandonar a prática homossexual segundo informações do site Gazeta Web a aprovação da medida aconteceu com 129 votos a favor 3 votos contrários e 15 abstenções o pastor da igreja Wellington Santos bota de novo a foto dele aí na tela Wellington Santos afirmou que a denominação vinha discutindo o assunto há 10 anos a comunidade abre aspas a comunidade de forma muito amorosa respeitosa foi permitindo que irmãos e irmãs homossexuais pudessem exercitar seus dons de forma espontânea na igreja batista do Pinheiro nossos irmãos e irmãs já foram aceitos em amor nos corações e na convivência harmoniosa afirmou o pastor isso é uma igreja eu estava depois fazendo algumas pesquisas é uma igreja ligada às convenções batistas brasileiras não sei se por muito tempo porque o posicionamento que eu conheço por muitas pessoas da convenção batista é contrário a isso qual é o impacto qual é a ideia que vocês quando vê uma notícia dessa entendem de uma igreja como se nada respeitada começa a aceitar isso é o marxismo cultural entrando com força na igreja porque é um processo de reengenharia social e eles estão fazendo isso há pelo menos um século sendo que no Brasil ganha muita força dos anos 60 para cá é um processo de reestruturação social por isso que eu digo por isso que nós estamos em um partido que nos represente que essa questão de os novos políticos uma nova geração que venha por aí eu acho que a discussão fundamental não é essa parte administrativa que o povo tanto gosta vem um e fala assim eu vou fazer uma ponte para a direita aí o outro chega não, eu vou fazer duas para a esquerda isso é parte administrativa ideologia eu quero conhecer a ideologia do candidato porque é a ideologia que vai pautar o governo dele por isso que eu digo que é muito difícil um cristão ser de esquerda pode ter até um cristão de esquerda bonzinho candidato pode o problema é o seguinte que quando ele se eleger ele vai votar com o partido dele naquilo que o partido dele acredita então quando você vota num candidato de esquerda você está dando um tijolinho para ele para ele acrescentar nessa grande torre de babel ideológica que está sendo construída esse que é o problema porque ele não vai votar contra o partido ah, eu tenho as minhas convicções pessoais se o partido votar a favor do PLC 122 que é a lei contra a homofobia que está voltando aí esse candidato bonzinho cristão esquerdista ele vai votar a favor porque ele tem que votar com a bancada dele então você está dando um cheque em branco para alguém que está colaborando para a destruição das bases pela qual a nossa sociedade foi construída então isso quando você vê na igreja uma igreja casando homossexuais é o marxismo cultural que já conseguiu dominar tudo a sua volta e esse marxismo cultural ele é tão presente na nossa sociedade que a gente não se apercebe dele inclusive nessa hora o senhor está sendo acusado de homofóbico ah, mas sim evidente só pelo fato do senhor estar se posicionando o senhor nesse momento tem muita gente dizendo que o senhor é homofóbico eu me posiciono contra esse casamento feito na igreja mas eu não tenho particularmente nada contra o homossexual eu tenho contra o ativismo gay que faz parte desses 13% que não são conservadores deixa eu levantar claro que a gente vai ter que passar por estruturas de igrejas entender mas segundo a notícia mesmo colocou e botou até o número dos votos foi algo que foi levado para uma assembleia e foi aprovado pelos membros da igreja claro que desse modo de administração se faz assembleia para aprovar algumas coisas principalmente essa que é fundamental qual é o perigo que isso pode ter está aí o caso se vamos dizer se um pastor é contrário grande parte a maioria talvez dos membros são a favor de medidas desse tipo de situação como lidar também com situações até que ponto um pastor tem que entender que olha existe decisão que a membresia tem que fazer administrativa e tudo agora decisões que no tocante a doutrina ou crença ou bíblico não tem votação isso não era algo para ser votado numa igreja mas tem duas coisas para o pastor fazer não é democrático é teocrático tinha duas dificuldades o pastor fazer uma é aceitar o erro foi o que ele fez eu estou sendo aqui claro ou então ele já tinha aceitado aqui o pastorado da igreja e escolha um outro pastor para continuar com vocês isso aí eu não compacto isso não é evangélico eu acredito porque ele esse pastor eu acho que pela fala na verdade ele também já tinha essa tendência e doutrinava não é possível senão o pastor não ia aceitar eu digo para você que ele não pode não deve botar a culpa na igreja de que houve uma assembleia isso que eu estou querendo dizer certo que se ele é um pastor de uma igreja que tem uma assembleia dessa forma ok então vocês aprovaram o bem mesmo Deus abençoe você mas agora eu entrego meu pastorado e vou procurar mas não é isso na verdade provavelmente ele influenciou para que essa assembleia acontecesse desse jeito o pouco que eu conheço da igreja batista que eu vim de lá a igreja batista ser bastante democrático e a maioria das coisas é votada mesmo tem um modelo de administração de administração diferente daquele mais episcopal do manda quem pode obedece quem tem juízo então a coisa é mais tomada a decisão em conjunto mas para chegar a esse ponto aí isso não foi algo que pegou todo mundo assim de repente olha só vamos votar aqui agora não isso foi uma coisa trabalhada isso tem participação da direção e dos dirigidos estão todos juntos foi se ramificando uma maioria claro com certeza já saiu gente séria muito tempo foi deixando a igreja foi deixando muito tempo já perde gente que conhece o evangelho genuíno já foi abandonando a igreja há muito tempo eu fico impressionado meus irmãos eu acho que vai chegar algum momento da igreja que vai ser espremida a liderança vai ter que passar vai ser espremida de tal forma que ele vai dizer ou ele aceita ou ele vai entregar o chapéu mas eu acho que ainda não chegou o tempo mas aí é que está o antídoto pastor eu acho que o antídoto começa por onde? com consciência cristã claro crentes conhecedores da política e desse marxismo cultural que impera no mundo ocidental que não impera no mundo árabe e nem nos países asiáticos com a força que tem no mundo ocidental que isso é uma coisa que começa com Marx e de Marx para o maior dos ideólogos Gransky a escola de Frankfurt Georg Lukács até o ideólogo do Obama Saul Alinsky que o Obama é comunista e parece que ele é capitalista mas não é mas ele é comunista o ideólogo dele Saul Alinsky que foi um sujeito que andava de braço dado com o Al Capone ele morre em 72 mas deixa seus filhos e o Obama foi advogado numa das ONGs fundada por ele então essa gente tem por objetivo reestruturar a sociedade segundo as bases que eles entendem corretas e por isso o foco deles é nas crianças não o foco é para mudar uma geração é família é instituição quando você quer reestruturar não família mas ele começa na geração as estruturas as instituições e depois reestruturadas a questão do ensino sobre diversidade sexual nas escolas é porque justamente hoje ainda tem um debate de gente grande se ele mudar a mentalidade e a formação cultural das crianças nas próximas gerações esse debate cada vez vai sendo perfeitamente o que ele está falando aqui mais dificultado o que o pastor é mais facilitado para eles o Estado que faz isso e não é a família até nisso tira-se da família o papel de ensinar ideologia de influenciar e não vou poder mais fé e práticas isso que o senhor está dizendo pastor um filósofo chamado Georg Lukacs que era bolchevique da revolução da revolução russa mas ele era ucraniano ele volta para a Ucrânia e lá ele assume uma espécie de ministério da educação e cultura da época 1922 ele cria uma cartilha que faz esse kit gay do ministério do nosso MEC ministério da educação e cultura virar livro evangélico ele forma uma cartilha para que todos os jovens tivessem relações sexuais livres e detalhe como a Ucrânia agora era um país comunista se os pais criassem algum obstáculo que os filhos denunciassem os pais então os pais iam presos quando faziam oposição ao sexo livre de crianças porque o que foi que ele percebeu e Marx já tinha falado sobre isso Marx disse assim acima da estrutura social há uma superestrutura religiosa essa superestrutura tem que cair para que a revolução seja implantada Georg Lukács ele vê isso e ele vê que essa superestrutura é o cristianismo e ele diz assim a gente tem que destruir a cristandade para poder implantar a revolução mundo afora por isso que os crentes estão aí achando que são Deus por isso que os crentes estão aí esses são tudo crentes achando que são Deus vamos para o rápido break daqui a pouco a gente volta não sai daí quando a gente volta já já Último bloco do Antenados Notícia muita coisa aconteceu essa semana a gente está pegando algumas pincelando mas olha sempre quando a gente assiste na internet existem uns vídeos esdrúxulos e quando claro envolve igreja e campanhas de igreja isso também bomba e viraliza nós já vimos campanha de prosperidade onde o pastor entrou na igreja dirigindo um BMW e os crentes tinham que tocar no carro para receber tem a falta aí vai colocando para receber a unção da prosperidade também já mostramos o pastor que mergulhou a Bíblia em azeite espremeu a Bíblia para tirar a unção da Bíblia para dar aos fiéis até a campanha de trocar o anjo da guarda já aconteceu se seu anjo está cansado está fraquinho troque o seu anjo da guarda e claro a última a viralizar na internet foi uma que um pastor colocou no chão da igreja várias Bíblias abertas e o tema da campanha era andando na palavra cada crente teria que andar pisando em cima da Bíblia nos seus passos com cada um dos pés brasileiro é criativo mesmo andando na palavra acho até bonito um bom tema abre-se a Bíblia a gente sai caminhando pisando de fato em cima da palavra pode estar com a vida promíscua não tem limite parece que não tem limite André assistindo um programa acho que foi o pastor aqui pastor Flávio em um dos programas que eu assisti aqui ele fala o seguinte isso acontece porque a gente vê a qualidade do conhecimento do povo da Bíblia qual é a qualidade que o povo tem da Bíblia que eles precisam disso e esses líderes esdrúxulos sabendo o povo que tem que não tem a Bíblia e eles fazem até de propósito até porque a gente também não tem o que dar porque se eles tivessem o que dar eles não inventavam isso porque você vê na televisão o camarada ficar de madrugada inventando de um óleo de uma água porque você tem que beber água é porque ele não sabe fazer alimento ele não sabe dar alimento então ele sabe fazer aquele sanduíche aquele negócio aquela alimentação podre ele não sabe e hoje em 3 minutos está pronto exatamente bota a Bíblia no chão e aí ele conhece o povo dele que ele é um povo coitado que desculpe se você vai se ofender mas você é um coitado é vítima porque não conhece a Bíblia então fica empolgado com isso e a igreja cresce e as pessoas correm atrás disso aqui e aí coitado exatamente por isso que eu ouvi o senhor falar porque o povo tem pouco conhecimento isso é bíblico mas eu estou usando aqui para o dia a dia nosso nem é aquele caso anterior do bloco anterior nem esse a gente fala igreja mas não representam na prática porque isso viraliza na internet é tão bruxo que se for um culto normal quando acontece na maioria ninguém posta mas não representa a fé genuína evangélica que o evangelho chegou até nós eu digo que o evangelho é como uma corrida de revezamento que chegou até nós o bastão foi passado ensanguentado de sangue de mártires de sangue de pessoas que pagaram preço para poder não negar a fé agora o bastão é no azeite por exemplo eu vou falar da sociedade bíblica que eu represento a gráfica da bíblia em Baruerim em São Paulo vim semana passada de lá quer dizer estou sempre lá é a maior gráfica de bíblia do mundo fabrica uma bíblia a cada três segundos duas bíblias em braile por dia e aí você pensa bíblias de todos os preços ao alcance de todas as pessoas com linguagem a NTLH hoje ela tem três mil e seiscentas palavras quando você pega uma revista e corrigir daí tinha mais de nove mil palavras ou verbetes então você vê a NTLH e a pesquisa feita que a cada a pessoa em média ela conhece duas mil palavras né no máximo porque ela na verdade consegue entender uma uma leitura pelo contexto porque na verdade ela não conhece todas as palavras né então a NTLH consegue aproximar isso com uma linguagem mais inteligível mas feita com responsabilidade com critérios por isso que até outros órgãos vão tentar usar os tradutores a equipe de tradução do SBB e querem para fins comerciais e querem que faça rápido e a sociedade bíblica não vai fazer rápido tanto que a próxima revista atualizada ela está passando por uma nova revisão que vai ser entregue entre 2018 a 2019 onde vão tirar por exemplo inverter disse Deus o hebraico o verbo vem na frente disse Moisés vai vir Moisés disse Deus disse vão tirar alguns cacófagos como então por exemplo a sociedade bíblica ela trabalha hoje tem facilidades mas nunca nós vimos um período de tanto analfabetismo bíblico que é uma das coisas que sempre lá como conselho consultivo mesmo do conselho consultivo da SBB eu falo o nosso grande desafio não é distribuição de bíblia por exemplo nos Estados Unidos a sociedade bíblica americana já não tem um centro de distribuição porque eles entendem que distribuir a bíblia não é mais necessário as secretarias regionais que nós temos aqui no Brasil lá não tem nos Estados Unidos mas o que acontece a sociedade bíblica eu falo o desafio nosso é fazer o povo ler e o povo absorver e aplicar aquilo na sua vida porque quando a gente vê coisas desse tipo e até me preocupo se foi a sociedade bíblica que produziu aquelas bíblias tomara que não porque é feito com tanto amor com tanto carinho e isso faria tanta falta para um presídio para um hospital e as bíblias sendo pisadas elas mudariam a vida das pessoas se lidas se aplicadas mas eu estou agora vendo na televisão um camarão enchendo água uma garrafa traga a sua garrafa com água aí bota a garrafa com água e eu vejo aquela igreja lotada de gente com a garrafa com água agora pastor por que isso acontece isso é produto também do mundo que a gente vive nós vivemos numa sociedade tecnológica onde as coisas acontecem muito rápido então esses tipos de pastores felizmente para eles nunca vai faltar público estão oferecendo o que o mercado está pedindo exatamente vem aqui e resolve o seu problema instantaneamente beba da água tome banho do óleo porque as coisas vão acontecer porque a gente vivia numa sociedade antigamente se você queria iluminar um ambiente você tinha que fazer uma fogueira hoje você aperta um botão hoje não de muito tempo então nessa sociedade da instantaneidade alguns lugares nem precisa né pastor se você chegou já acende já acende tem um lugar que já acende automático então quer dizer isso nem para andar na palavra você tinha que ter uma vida pautada e respeitando os parâmetros agora não é só cinco passos em cima da bíblia e depois que sai da igreja e depois que sai da igreja ali se prostituir depois que sai da igreja e se prostituir mas já cabeu na palavra você vê que isso é um fenômeno que está dentro da igreja mas que está na sociedade são nos relacionamentos tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman Zygmunt Bauman e ele tem um livro chamado Amor Líquido aliás os livros dele todos terminam com o título líquido porque tudo se liquefaz tudo se desmancha nessa sociedade nada é perene tudo é muito rápido muito instantâneo começa agora para terminar logo ali na frente e assim são com essas pessoas e olha eu não sei se serve de consolo mas eu estava passando a TV Tudê trocando os canais aí eu ouvi um batuque esquisito parei para ver era um programa de um pai de santo e tinha ficava aquela música de fundo naqueles atabaques batendo e o pai de santo ele estava reclamando dos obreiros que não vinham para o terreiro bater lá aqueles tambor fazer aquelas coisas que o pessoal só estava querendo ir lá no terreiro para receber benção dos orixás aí eu falei olha só é a igreja de outro jeito você vê que o problema que acontece é que acontece lá também que a pessoa não quer compromisso é verdade que ninguém quer esse negócio de crescer na graça no conhecimento isso dá muito trabalho vamos lá na igreja do pastor agora o perigoso que o pastor falou ele foi muito feliz nas colocações esse é o público agora o problema surgindo esses charlatões em nome de Deus que acaba a sociedade colocando a gente no mesmo saco atendendo a demanda desse povo fazendo da igreja como se diz olha você tem aqui um supermercado pega na gôndola o que te interessa isso aí e aí nós voltamos de novo me reporto a Isaías capítulo 1 e Deus fala assim eu rejeito esse culto eu tenho nojo e qual é o verdadeiro culto qual é o referente verdadeiro culto vamos lá para Isaías 6 um conto particular com Deus que fala assim olha eu sou impuro ai de mim e Deus para quem enviaria mas envia a mim então eu vou aquilo que é impuro em você eu vou mudar eu vou te tocar com brasa eu vou te transformar esse é o culto genuíno um conto real com Deus não é adorar a Deus não é buscar a salvação não é buscar a graça de Deus não o foco ali é buscar a bênção é buscar financeiramente não é uma vida transformada não é um evangélico transformado aumento de 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 não ali não tem culto tecnicamente não tem culto você pega um dicionário aquela reunião você pega assim culto o que que é culto o que que é culto culto venerar uma divindade é um ato o que que tem de culto nada não tem culto é uma reunião aliás tem uma reunião às vezes eu vejo assim você tem razão venha para a reunião das sete reunião das nove tá certo é reunião porque culto realmente olha só essa falta de compreensão do que é um culto às vezes você vê na igreja assim você passa para um obreiro um microfone faz a oração inicial aí do culto ah senhor venha nos dar um bom culto ué o culto é pra gente o culto é pra ele eu não tenho que ser cultuado o culto não é para me agradar e a gente vai para a igreja na intenção de ser agradado ah hoje foi tão bom eu saí tão bem da igreja eu não vou lá para sair bem isso é um efeito colateral pela presença de Jesus eu vou lá para cultuar o senhor se eu vou sair bem ou não é outra história eu posso até sair muito mal de repente eu ouço algo que me confronta pessoalmente eu não gosto eu não vou sair de lá satisfeito já que a gente está falando de coisa rápida de tecnologia olha que loucura que aconteceu um vídeo que se orgulha de reunir o maior coral virtual do mundo com a participação de diversas pessoas tem como trilha sonora a música popularmente conhecida como Aleluia de Handel e já foi vista por mais 340 mil pessoas no seu primeiro dia de publicação a música que foi composta pelo alemão George Handel em 1741 é chamada oficialmente de O Messias e atravessou séculos como uma das músicas clássicas mais conhecidas do mundo o maior coral virtual do mundo é na verdade uma peça publicitária do musical Messias de Handel que será transmitida ao vivo pela internet hoje dia 25 de março às 22h30 no horário de Brasília coral virtual quer ver? veja só o vídeo pero a gente vai se sentir shocked do evangelho do evangelho думаю primeiro e claro do evangelho vamos suficiente do evangelho conflutiãTech no vieras Amém. Amém. Olha que legal, tá vendo? Hoje, às dez e meia da noite, vai no Google, depois bota Coral Virtual, Messias de Handel, e você vai ver os links que vai te levar pra essa transmissão que vai ser ao vivo. Músicos e cantores de todo lugar do mundo, através da internet, vão fazer algum tipo de palco com telas, mas é um negócio bem interessante. Eu vou querer assistir e já que a gente tá terminando esse antenado, eu tô dando essa dica pra você. O Coral já tá virtual. Daqui a pouco vai ter Santa Ceia Virtual, um aplicativozinho que o cara vira aqui. Vocês acham que chega nisso ou não? Tá rápido. Pra mim não tem, já tem um Coral, vai ter um negócio virtual. Mensagem já tem. Muitas igrejas que trabalham com questão de virtual e campus online. Vocês acham que um dia a Bíblia, a Sociedade Bíblia que lançou pouco tempo atrás também, a Bíblia online, tá tudo virtual, hein, professor? Matismo virtual também? Jesus, tem... Agora doeu. Outra questão. Agora doeu. Mas de repente você inventa essa água de algum lugar. Isso aí se pensando, vai ser imersão. Aí é complicado, né? Seu aplicativo é de aspersão ou de imersão? Aí vai ter um debate digital sobre qual tipo de aplicativo que faz o batismo pra você. Pastor Elis, obrigado pela presença. E vocês e um papo com você, pastor Moisés. Muito obrigado. Obrigado também pelo convite aos nossos companheiros aí. Pastor Jarvis, obrigado pela sua presença aqui também, tá? Foi bom. Melhor pra mim, bom conhecer o pastor Flávio e rever o pastor Moisés. Muito bom, Ander. Pastor Fala, obrigado pela sua presença também. Não tem porquê, Ander, o prazer foi meu. Foi muito bom a gente estar aqui junto nessa tarde. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Tenha um fim de semana abençoado. Lembre-se de acessar e ver o coral virtual de mais de, acho que, duas mil vozes online. Assista hoje. Que Deus te abençoe. Um bom fim de semana. Até o próximo Antenado na Geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não há mais show Deus me livrou Ele tirou o lamento que havia aqui E transformou em festa Levanta a mão pro céu E tira o pé no chão Eu canto para Deus Eu quero celebrar Com tudo que há em mim Eu canto para Deus Aleluia